Bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator. E hoje os personagens mais famosos de filmes, desenhos, jogos e animes vão invadir a casa. E nós precisamos defender a casa desses, mano, desses personagens. Começando com o Boxe Boo, o personagem do Poppy Playtime. Ó, eu tenho 300 de vida e o Boxe Boo foi super fácil eliminar. Agora o Lava Golem, fodão, né? Porque eu tenho o Lava Golem normal e esse é o Super Lava Golem. Também vai ser fácil? Foi fácil. Não me atingiu, não tirou nada de vida minha. Galera, ó, deixa o like e se inscreva no canal porque lá vem o Ender Ray. Caraca, mano, o Ender Ray foi o mais rápido até agora. Mas vai ser fácil eliminar ele. Mas eu acho que vai ficando cada vez mais difícil, hein? Ó, deixa o like e se inscreva no canal. E bora com o Cartoon Cat. Porque até agora tá muito fácil. Ó, ah, tá fácil, mano. Será que todos os personagens vão ser fáceis assim? Eu acho que não, eu acho que vai ficando cada vez mais difícil. Cartoon Cat eliminado. Mas eu perdi 6 de vida, hein? Freddy do Five Nights at Freddy. Vamos ver se ele vai ser melhor que o Cartoon Cat. Colocou, mano. Cara, esse... Ó. Não tirou vida, mas caiu. Atirou sim. Ó, atirou um monte de vida. Tirou 40 de vida minha, hein? Agora o Monstro Roxo. O Purple do Rainbow Friends. Mano. Ó, 200. Vai eliminar. Vai me eliminar. Vai me eliminar. Caraca, velho. Mitou demais o Monstro Roxo. Agora vem o Monstro Azul. Ou conhecido como Azubabão. Vê, Azubabão. Caraca, o Monstro Roxo mitou, hein, mano? Nossa, o Azubabão não vai conseguir nada. Vai tirar só um pouquinho de vida. Olha o tamanho dele. Gigantesco demais. Tirou apenas 9 de vida, mano. Olha a Poshita. Mano, Poshita é um personagem do Chainsaw Man. Que é um anime japonês muito maneirão, hein? Ela tem uma serra na frente, cara. O nariz dela é uma serra elétrica. Ó. Ah, mas ela não vai conseguir entrar. Eles podiam destruir a casa, né? Ia ser mais massa. Poshita eliminada. Cho-cho-Charles. Olha que bem feita esse Cho-cho-Charles, cara. Mano, por isso que eu gosto de Animal Revolt Battle Simulator. Tem o jogo, mas dá pra fazer personagens mais massa que o jogo, mano. É muito bom. O jogo é perfeito. Nossa, não tira vida nenhuma. Mano, calma. Vamos rever isso, mano. Vamos rever isso. Olha isso, galera. O Cho-cho-Charles não perdeu nada de vida. Ele é invencível. Que mito, mano. E com, ó, dois ataques, três ataques, ele eliminou o personagem. Cara, mitagem, mito demais. Cho-cho-Charles. Mano, esse personagem, eu sei o nome dele, mas eu sempre esqueço porque é um nome bem difícil. É um monte de número. Vamos ver quem vai comentar o nome desse personagem aí. Como é? O primeiro comentava que é um super coraçãozão. E os outros também. Mas tente ser o primeiro. Porque o Huggy Huggy... Mano, o Huggy Huggy é demais, né? Ele é gigantesco, mas ele não chega nem aos pés, mano. Nem aos pés do Cho-cho-Charles, cara. O Cho-cho-Charles é muito mito. Ele me eliminou com três ataques e não levou nenhum dano. E esse golem? Mano, esse golem também no seu nome, hein? Até agora, dois personagens que eu não soube o nome. Comentem aqui embaixo o nome desse personagem. Os que eu sei, eu falo. Os que eu não sei, eu não sei. Não tem o que fazer. Esse, pra mim, é um golem, sei lá. Eliminou. Palmas, três vezes eliminado, hein? Esse ficou em segundo lugar nas minhas contas. E esse aí? Esse é um dragão. Mas é um dragão do nadão. Um master monstro, velho. Olha isso. É um dragão muito melhor que o jogo. De novo, quarta vez que foi eliminado, hein? Quisse Missy, a nossa amiguinha. Gigantesca, hein, ó. Ih, mas vai ser fácil. O louco, mas com esse Missy, quase que me eliminou. Ele deu um pulão e entrou dentro da minha casa, mas não me eliminou. Blastoise, mano. Vamos ver se ele vai jogar água? Nossa, o Blastoise é invencível. É igual o Chuchu Charles. Ah, não. Não é igual, não. Tirou um pouquinho de vida dele. Mas ele tem um baita ataque. Joga uma bomba de água. Eliminado. Vitória do Blastoise. Cinehead. Ah, Cinehead. Mano, tem personagens que são eliminados muito fácil. E outros que nem dano levam, mano. Cinehead, que é muito bom, foi eliminado rapidão. Nossa, cara, o Sorveteiro do Mal. Caraca, que massa. Sorveteiro do Mal. Tá vindo com seu sorvete de chocolate. Casquinha de chocolate, mas é branco por dentro, né? Então é de creme com chocolate. Eliminado. Monstro Laranja ou Orange em inglês. Tá vindo para ser eliminado, mas vai dar vida para entrar na casa, hein? Mano, esse monstro parece uma lagartixa. E me eliminou. E me eliminou. Caramba. Sonic.exe. Sonic da Deep Web chegou com tudo e foi eliminado fácil, fácil, fácil. Mas antes tirou um pouquinho de vida, né? Lá vem o Yellow, que é um pato, um passarinho, um pintinho. Eu não sei, vocês não comentaram no último vídeo. Galera, comentem. É um pato, um passarinho, um pintinho. Só sei que eu perdi, mano. Eliminado. Pink. Monstro Pink. Amigão. Maneirão. Um bocão gigantescão. Galera, ó. Vai ter que ser nesse primeiro vídeo porque ele tá demais. Galera, comentem a nossa palavra secreta. Mano, olha esse monstro, cara. Que loucura, mano. Comentem aqui embaixo nos comentários. Vários super monstros. Super monstros. Porque, mano, esse daqui é um react de todos os monstros mais famosos. Dos jogos, desenhos, filmes, animes. Mitando contra o cara que tá defendendo a casa. Charizard eliminou o carinha e mitou demais. Olha que lindo. Knuckles. O Knuckles é o amigão do Sonic. É o Sonic vermelho, que não é o Sonic. É o Knuckles. Eu jogava muito esse jogo, cara. Jogava muito mesmo. Green, ou mais conhecido como Monstro Verde. Mano, tô gostando demais. E olha o céu. O céu com o tema de Halloween. As abóboras do Halloween. Muito legal mesmo. Muito bem feito. Sonic, amigão. Vou ver se ele vai durar mais que o Knuckles. O Sonic é invencível. O Sonic é mito. Ele é invencível. E vai eliminar. Caraca, velho. Eu perdi a conta de quem ganhou. O Sonic foi um dos melhores. Ready? O Ready vai levar. Mano, por que algumas unidades não levam dano e outras levam tão fácil? Que isso? Ready? Eliminado. Pikachu. Ah, não, velho. Pikachu, velho. Ó, uma unidade que eu ia aceitar muito se fosse invencível contra essa arma aí. Era o Pikachu, mano. Ele é o cara do choque. Ele joga raio. Ele é o cara da energia. Ele não. Meu Deus, vou voltar. Olha esse Pikachu. Perfeito, mano. Muito bem feito. Galera, Mami Long Legs. Bora ver ela. E bora pro próximo desafio. Ela vai eliminar. A Mami Long Legs. Se ela chegar, ela elimina. Mas ele não vai deixar ela chegar. Galera, bora pro próximo desafio. Sejam bem-vindos ao segundo desafio. E novamente temos o Pikachu. Dois Pikachus e um Charizard. Mano, eu tô adorando essas unidades modificadas. Muito legal mesmo. Muito criativas e muito perfeitas, cara. Esse jogo é perfeito demais. Eu gosto demais. Ó, e temos poucas armadilhas. Apenas duas armadilhas. Uma que parece uma faca giratória. E outra que é um negócio cheio de espinhos giratória. O veneno sobrou e vai levar um choque. Mano, esse Pikachu é demais. Esse Pikachu é demais, mano. Batman, Homem-Aranha e Robin levou. Passou o Batman, surtudão. E o Robin não foi tão surtudão. Mano, e o Pikachu faz barulho. Pikachu é demais, mano. É demais. É o melhor Pokémon de todos. É o mais famoso. É muito mito, mano. Cabritão, porcão. Mas ninguém vai passar. Ninguém vai chegar no Charizard. E se chegar, leva um fogo na cara. Búfalo asiático, búfalo africano. Que é aquele ali. O asiático já foi eliminado. Esse monstro roxo aí é o famoso Capitão Fiddlers. Nossa! Capitão Fiddlers explodiu. O Verdão explodiu. E o Boxe Boo levou um raio bem na bunda. E foi eliminado. Ó, eu gosto de reacts assim. Rapidões mesmo. Muito legais, ó. Cavalo com o índio. Vai chegar. Vamos chegar. Vai chegar. O Cavalo com o Índio foi o primeiro a chegar no Charizard. Só que, mano. O Charizard é mais forte que o Pikachu. Eles não passam nem pelo Pikachu. Vocês acham que eles vão ganhar do Charizard? Nunca, né? Olha isso, cara. E esses personagens aí? É do Garden of Bambam? Ou é do Rainbow Friends? Pô, cara. O negócio é louco mesmo. Porque tem muitas variedades de personagens. Comentem aqui embaixo. O nome de todos esses personagens aí que passaram. Esses coloridões. Buguei mesmo. Não consegui falar. Comentem aí, galera. Comentem que eu vou dar um coração no comentário. Pikachu. Mano, Pikachu. Eu vou ter que fazer esse Pikachu. Eu vou ter que fazer mais vídeos desse Pikachu. Mano, ele é muito bom. Huggy Hug. Verdão. Nossa, velho. Parece um Cartoon Cat. Mas não é um Cartoon Cat. Olha, abraçou o amigão e foi. Nossa, mano. O raio do Pikachu relou e explodiu. É o mais forte do mundo. Galera, deixa muito like no vídeo. Desce aqui embaixo. Dá o joinha no vídeo. Like no vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para receber mais vídeos de React, de Animal Robot Man Simulator, de Teardown com mods. Mano, vários jogos. Joguinhos da Mioca. Tudo quanto é tipo de jogo, mano. Só personagem massa, hein? P&D Drive. Vários jogos, galera. Pro Playtime. Eu faço vídeo. Não é só React, não, galera. Eu faço React e Gameplays também. Todos eliminados. Próximos. Foxy. Ah, Foxy. Fazia tempo que eu não te vi, amigão. Freddy e Quissimissi. Hoje em dia tem muito personagem legal, né? Mas o Pikachu tá acabando com todos. Só o cavalo com o índio chegou no Charizard. Olha, acabou com o tigre, hein? Essas armadilhas não estão sendo tão eficazes. Mas os que são atingidos por ela estão se lascando bonito. Olha quem chegou no... Ah, não chegou. Podia mais unidades chegar no Charizard, né, cara? Eu queria ver o fogo saindo dele. Venom, Luigi e Yellow. Cara, mistura personagens de todos os desenhos, todos os jogos, todos os filmes, todos os animes. É uma loucura total. Mano, demais. São super monstros, né, velho? Né, Bob Esponja? Né? A Plankton, Lula Molusco e Siriqueijo. Caraca, velho. Tem todos os personagens. É muito bom. Esse jogo é muito bom. Vamos colocar o Lula Molusco. Você conseguiu... Foi atingido pela lâmina e não foi eliminado. E imitou demais. Tem que vencer. O Lula Molusco tem que vencer. Mas não venceu porque tinha o famoso Pikachu. E o Siriqueijo... Tava esperando todo mundo morrer pra ele vir, né? Ah, não, cara. Ele podia vencer, né? Ah, cara. Ninguém vai vencer. Pra vencer, eles têm que soltar uma unidade mega modificada. Mega modificada mesmo. A melhor unidade do mundo pra conseguir vencer do Pikachu, mano. Tem que soltar um Cartoon Cat modificado ou aquele Lava Golem. Quem que venceu? Ah, o Chocho Charles. O Chocho Charles modificado talvez vença, mas ele é muito grande. O Purple. O Monstro Roxo. Talvez o Enderman. Esses personagens. Porque esses aí modificados pelo jogo é difícil, mano. Caraca, velho. Mickey da Deep Web eliminado. A planta do Plants vs. Zumbi. Tá vindo bem de boa. O Edel Brine. Ó o Edel Brine, mano. Ó o Edel Brine, mano. E os Teletubbies todos eliminados. Mano, as unidades normais que vêm do jogo mesmo. Igual essas daí. Não tem chance nenhuma contra o Pikachu e o Charizard. Nem contra as armadilhas. Imagina contra o Pikachu e o Charizard, velho. Nunca, nunca, nunca. Ó, unidades horríveis. As Tartarugas Ninjas são consideradas as piores unidades modificadas pelo jogo, mano. As piores. Essas são modificadas pelo jogo. Pikachu e Charizard são modificadas mesmo. São modificadas com mods e só com mods mesmo pra fazer eles. Alossauro, Triceratops, todos eliminados. Sem chance nenhuma. One Punch Man. Que bicho aí é o Luigi? Que louco é esse, mano? Parece o Luigi louco da Deep Web? Mano, que loucão. Que Mags rendeu a melhor explosão de todas. É o seguinte. Com o Pila Bird, o Stinger Flynn e esse Diludido Vermelho. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comente a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Valeu e tchau!